Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho são registrados anualmente no Brasil. Grande parte da população pode ter varizes em algumas fases da vida. Animais são utilizados no tratamento de pessoas com deficiência. Saiba o que funciona no feriado de 1º de maio em Belém. Sombrinhas se tornam acessório fundamental para belemenses nesta época do ano. E no quadro Direitos vamos falar sobre os direitos dos desempregados. Hoje é quarta-feira, 30 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de acidentes de trabalho. De acordo com o Ministério da Previdência, anualmente o país gasta cerca de 50 milhões de reais e cerca de 700 mil casos desses acidentes são registrados em média no Brasil todos os anos. No Brasil são muitos os casos de acidentes de trabalho registrados. Os principais acontecem na construção civil e no setor de transportes. A área da construção civil e também a área de transportes. Transportes públicos e também transportes de cargas. Entre os principais acidentes de trabalho na construção civil estão quedas de andames e também amputação de membros. No setor de transportes as principais causas de acidentes estão associadas ao cansaço do motorista. Na área da construção civil nós vamos ter o acidente que vitima mais que seriam as quedas, quedas de jaús, de andames, quedas provocadas em forços de elevadores e as amputações. Já na área de transportes nós temos os acidentes de transportes, seriam as colisões derivadas de problemas de fadiga dos motoristas decorrentes do sono, do uso de drogas químicas que levam à perda dos reflexos e por isso tem vitimado milhares de trabalhadores também. Ao ano a Previdência Social gasta cerca de 25 bilhões de reais em indenizações com acidentes de trabalho e cerca de 50 bilhões com doenças provenientes de ambientes de trabalho insatisfatórios, situações que podem ser evitadas. Todo acidente é previsível. O que acontece é que você precisa ter um olhar crítico sobre o ambiente de trabalho. A ideia não é indenizar o trabalho, é prevenir que ele ocorra. É fazer ações para que o ambiente de trabalho seja um ambiente saudável. Aliás, isso já está constando até na Constituição Federal de 1988, mas antes disso nós já tínhamos uma série de legislações que já vinham demonstrando a preocupação para que o ambiente de trabalho fosse um ambiente seguro. E é a obrigação do empregador zelar para que esse ambiente seja seguro. No Brasil morrem todos os anos cerca de 2.800 trabalhadores em decorrência de acidentes de trabalho. E se falarmos de mortes provenientes de doenças relacionadas a ambientes de trabalho desfavoráveis, esse número chega a ser cinco vezes maior. A nossa intenção é poder conscientizar, não apenas o trabalhador, conscientizar o empregador, conscientizar toda a sociedade, porque esse é um papel de toda a sociedade. Eu acho que nós temos que dar um basta a esse recorde vergonhoso que o Brasil vem trazendo. Nesta manhã, motoristas de ônibus interditaram os dois sentidos da Avenida Almirante Barroso, incluindo as faixas expressas no bairro de São Brás, em Belém. Os motoristas e os cobradores reivindicam reajuste salarial de 12% e vale alimentação. Na última terça-feira, houve uma reunião no Sindicato das Empresas de Transporte de Belém, onde foi formada a Comissão de Negociação da Database dos Rodoviários. Agentes da CEMOB orientaram o trânsito durante a paralisação. A categoria realiza ainda hoje uma assembleia para decidir os rumos da manifestação. E agora vamos falar de saúde. Você sabia que as varizes podem surgir em qualquer idade e tanto em homens quanto em mulheres? Especialistas afirmam que 90% da população teve, tem ou terá varizes em alguma fase da vida. Ficar em pé ou sentado durante muitas horas do dia desencadeia o surgimento de varizes. Existe a predisposição genética, mas o tipo de profissão, a idade avançada, o sedentarismo, a obesidade e a gravidez agravam o surgimento. O principal gerador das varizes é ficar de pé e sentado o dia inteiro. Existem causas, claro, paralelas a essa, desequilíbrio hormonal, musculação exagerada, defeitos genéticos, mas que também podem estar presentes num cavalo, num quadrúpede, só que não virão a se tornar varizes porque anda de quatro. Alguns sintomas ajudam a identificar as varizes. Pernas pesadas e cansadas ao final do dia, dores, câimbras noturnas, com coceira principalmente na coxa e na canela, são as sensações mais comuns das varizes. No aspecto físico destaca-se a mudança da cor e da textura da pele. Surgem manchas escuras ao redor das varizes e a textura fica bem mais lisa e brilhante. Os tratamentos utilizam medidas terapêuticas que se complementam, desde terapias de compressão elástica, através de meias e ataduras, medicamentosa para o cuidado com as feridas, escleroterapia que elimina as microvarizes e a cirurgia que retira as veias varicosas. As varizes em si, como varizes, elas são mais uma afecção estética. E, claro, comprometem a vida social do indivíduo, porque se você começa a ter num vaso, o sangue vai, o sangue não volta, aquele vaso se dilata, a pele que fica ao redor daquele vaso começa a ser mal nutrida. Então, a pele escurece, fina, pouco resistente, frágil, você acaba causando uma úlcera. E se você tem uma úlcera, não só porque o sangue não volta, como também não chega. Então, ela vai crescendo e causa problemas sociais. Aí, podem vir fatores associados a isso e o indivíduo ficar com uma ferida no lugar da perna. As varizes podem surgir em qualquer idade, em homens e mulheres. Portanto, para preveni-las, fica a dica. O exercício físico do tipo aeróbico, e aquele exercício que obriga o indivíduo a se movimentar e respirar lenta e profundamente é o melhor exercício que há para evitar varizes. E destes exercícios aeróbicos, eu reputo como o melhor de todos a natação, seguida da caminhada, bicicleta e hidroginástica. Essas quatro, para mim, são os melhores que a gente encontra como aliados contra a geração das varizes. Imposto de renda termina hoje o prazo para contribuintes entregarem a declaração. Até ontem, cerca de 22 milhões de contribuintes tinham feito. Esse número equivale a mais de 80% dos 27 milhões de declarações esperadas para este ano. Quem não entregar a declaração no prazo será multado. Está obrigado a declarar quem recebeu R$ 25.661,70 em rendimentos tributáveis no ano passado. E aqui no Pará, até ontem, cerca de 413 mil declarações. Isso corresponde a aproximadamente 70% da expectativa de declarações este ano. Todas as quartas-feiras nós conversamos com o advogado Paulo Barradas sobre os direitos do consumidor. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje é o direito dos desempregados. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso bate-papo aqui hoje com o doutor Paulo Barradas é sobre os direitos dos trabalhadores e dos desempregados. Doutor Paulo, o trabalhador, quando fica desempregado, ele mantém o vínculo com a Previdência? Mantém. Basicamente, quem garante os direitos dos trabalhadores é a Previdência Social. Muitos dos direitos, como aposentadoria, licença-saúde e por aí vai, são direitos previdenciários. Esses direitos previdenciários se iniciam do momento em que o trabalhador é inscrito na Previdência, ou seja, do momento que ele começa a trabalhar e ele se mantém até a aposentadoria, se o trabalhador continuar exercendo atividade remunerada. Se o trabalhador é desempregado, por exemplo, o trabalhador é demitido, ele, acessado o vínculo de emprego hoje, ele ainda mantém por 12 meses esse vínculo previdenciário, mesmo sem contribuições, para que é o tempo que o trabalhador tem de se repor no mercado de trabalho, seja como empregado, seja como autônomo, enfim, manter o seu vínculo previdenciário. É importante também dizer, a lei previdenciária, ela fala do trabalhador preso, que mantém o vínculo previdenciário até 3 meses, para ele decidir a situação previdenciária dele, se ele volta a contribuir ou se ele para de contribuir. Também é importante dizer que para a lei previdenciária não interessa se o trabalhador foi demitido com justa causa ou sem justa causa. O vínculo dele trabalhista é com o seu empregador, com a previdência é o vínculo previdenciário. Com justa causa ou sem justa causa, ele contribuía mensalmente com a previdência e vai fazer jus a todos os benefícios que a lei previdenciária garante. Agora, por quanto tempo isso, doutor Paulo? Pois é, até 12 meses depois de desempregado, e nesses 12 meses ele certamente voltará a se reempregar ou passará a desenvolver uma atividade autônoma. No segundo caso, se passar a desenvolver uma atividade autônoma, é muito importante passar a ser contribuinte autônomo, porque aí ele retoma o vínculo dele com a previdência, continua contribuindo mensalmente e aí terá todos os direitos que sempre teve, como o direito à licença maternidade, como o direito ao auxílio por doença, auxílio doença, aposentadoria no futuro. É muito importante o trabalhador que não tem a previdência, ele jamais terá direito à aposentadoria. Então, a manutenção desse vínculo é vital para o trabalhador, sob pena de perder direitos. Agora, quando a gente fala do trabalhador autônomo, a gente classifica ele como uma pessoa desempregada, doutor Paulo? Não, não, não. O trabalhador autônomo é empregado. Ele só não é vinculado ao empregador. Ele só não obedece ordens ao empregador. Mas ele está trabalhando do mesmo jeito. Só que a qualidade de trabalhador é outra. Inclusive, para a previdência, ele continua sendo segurado do mesmo jeito, com todos os direitos. Ele não tem mais direito ou menos direito sendo autônomo ou sendo empregado. É exatamente a mesma coisa. Agora, doutor Paulo, nós recebemos aqui uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Ela pergunta o seguinte, uma pessoa que faz um acordo com a empresa, para ser demitido a receber o FGTS, o seguro-desemprego, e continuar trabalhando. Isso é crime? O que acontece com a pessoa ou com a empresa por conta disso? Em princípio, o trabalhador tem que ter claro que o benefício previdenciário é uma vinculação séria. É uma situação, não é nenhuma molecagem, não é nenhuma dissimulação. E essa situação de simular um desemprego para receber parcelas do seguro-desemprego, para retirar a FGTS, isso é uma fraude. Então, dependendo da situação, é claro, quando a gente fala de possibilidade de crime, vai depender muito da situação de fato. Mas, em regra, isto é um estelionato que vai onerar os cofres da Previdência. Ou seja, se todo trabalhador fizer isso, o trabalhador que efetivamente se aposenta, por exemplo, receberá cada vez menos, porque a Previdência estará cada vez mais onerada por esse tipo de fraude, que deve ser punida, inclusive pela Polícia Federal, que a Previdência é um órgão federal. A investigação corre por conta da Previdência e da Polícia Federal, e o processo é apurado pela Justiça Federal. Ou seja, envolve não apenas o âmbito individual, pessoal, do trabalhador, mas o coletivo, a coletividade. O âmbito coletivo. Quem não sabe utilizar os benefícios que tem, acaba por perdê-los. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando. O telefone para você de casa e participar é o 4006-9211. Marcos? Segundo pesquisa do Diese, nos últimos quatro anos, o Pará gerou um saldo positivo de mais de 200 mil empregos e um milhão e meio de trabalhadores com carteira assinada. Estes dados fazem do Pará o estado recordista na geração de empregos na região norte. Os trabalhadores ocupam, em sua maioria, os setores de construção civil, serviço e comércio. O destaque foi para a construção civil, com saldo de 16.494 postos, seguidos do comércio, com saldo positivo de 6.489 postos, e o serviço, com saldo positivo de 4.952 postos. Apesar da geração de empregos, o Diese afirma que muitos trabalhadores ainda precisam de melhor qualificação para ocupar as vagas disponíveis. Termina hoje o prazo para os 32 partidos políticos entregarem à Justiça Eleitoral a prestação anual de contas. A regra está prevista na legislação eleitoral e é necessário para fiscalizar os recursos recebidos pelas legendas vindos do fundo partidário. Os partidos também poderão ser condenados a devolver os recursos não comprovados. Segundo a legislação, todos os partidos têm direito a 5% do recurso do fundo partidário. O rateio varia de acordo com a votação obtida na Câmara dos Deputados. Cachorros e cavalos são utilizados no tratamento de pessoas com deficiência na Universidade Federal Rural da Amazônia. Médicos veterinários, pedagogos e zootecnistas realizam atividades lúdicas com os animais para estimular os pacientes. O projeto se chama Entrelaço. Incentiva a relação entre os pacientes e os animais. Adriana participou pela primeira vez e já adorou o contato com o Thor. Gostei. O que você achou? Muito legal. Os animais servem de apoio para terapias assistidas em pessoas com deficiência. O projeto partiu desta médica veterinária, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia. Tenho uma filha com uma deficiência que veio para mim há alguns anos atrás. E eu comecei a ter que me engajar nesse novo mundo e vi como eu poderia contribuir para essas pessoas. O que eu poderia fazer não só pela minha filha, mas por outras pessoas também. E como eu gosto muito de animais e é disso que eu sei, eu comecei a estudar as terapias assistidas por animais e comecei a descobrir efeitos maravilhosos que estão descritos na literatura e coisas que a gente observa também aqui que são muito empolgantes, que não tem como você achar que não está funcionando. As atividades têm fins terapêuticos, educacionais e motivacionais. Não é à toa o ditado popular que o cão é o melhor amigo do homem. E nessa relação de afetividade, ambos conseguem se ajudar, principalmente dentro da sinoterapia. Os cachorros são um estímulo físico para pessoas com deficiência. A interação com os animais contribui para a coordenação motora, a postura e reforça o sistema imunológico do praticante. Na ecoterapia, o trato com os cavalos incentiva os movimentos. Aqui nós não teremos montaria porque nós vamos trabalhar com o Neymar, que é esse cavalo que está aqui ao meu lado. Então com ele nós vamos fazer apenas aproximação, a parte de rasqueamento, que é a parte de limpeza do animal, a parte dos materiais lúdicos, trabalhar com ele, a serpentina que foi trabalhada aqui, com essas garrafas coloridas. Então aqui as pessoas pensam que não se está fazendo terapia alguma, mas só o fato de estar próximo ao animal, a gente já tem uma terapia incrível. O projeto está com inscrições abertas para novos participantes. São 32 vagas, 24 para a sinoterapia e 12 para a eco. Segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar, os planos de saúde no país já superam 71 milhões de brasileiros beneficiados. Os dados também indicam que o percentual de pessoas com mais de 80 anos contempladas com planos de saúde atingem cerca de 31,9%, seguida por faixa etária de 30 a 39 anos, com percentual de 32%. O estudo faz parte do quinto boletim de indicadores econômicos financeiros pela Fena Saúde, com base nos dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar em setembro do ano passado. Os dados apontam também que 97% dos beneficiários possuem planos de saúde completos. A região sudeste fica com maior concentração de beneficiários, com quase 11 milhões de brasileiros com planos médicos e cerca de 7 milhões de planos odontológicos. O fazendeiro Décio José Barroso Nunes foi condenado a 12 anos de prisão, acusado de ser o mandante do assassinato do sindicalista José Dutra da Costa, o Dezinho, em 2000. O juiz Raimundo Flecha anunciou a decisão do júri ontem à noite. A defesa decidiu recorrer da sentença e o réu aguardará em liberdade até o julgamento de todas as instâncias. O Dezinho era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município e lutava pela desapropriação de terras para a reforma agrária na região. Segundo entidades ligadas aos direitos humanos, ele foi morto no dia 21 de novembro de 2000 em Rondon do Pará, no sudeste do estado, por denunciar práticas de trabalho escravo e apoiar famílias de sem terras. E você acompanha ainda nesta edição Saiba o que funciona no feriado de 1º de maio em Belém. Sombrinhas se tornam acessório fundamental para belemenses nesta época do ano. E vamos continuar falando sobre os direitos dos desempregados. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de economia. Segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foi observado o aumento no número das famílias brasileiras endividadas e com contas em atraso, comparando os meses de março e abril deste ano. O percentual de famílias brasileiras que relataram ter dívidas entre cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro, alcançou 62,3% em abril. No mês de março, este valor era de 61%. Em compensação, se for comparado ao índice de 2013, durante o mesmo período, o percentual teve uma pequena queda de 0,6%. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor é apurada mensalmente pela CNC desde janeiro de 2010. Os dados são coletados em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores. E vamos continuar falando sobre os direitos dos desempregados. É isso mesmo, Marco. A gente volta aqui nesse segundo bloco, conversando com o Dr. Paulo Barradas. Mas antes disso, a gente lembra a você aí de casa que o telefone para participar da nossa entrevista é o 4006-9211. Você fala aí com o pessoal da nossa central de atendimento. Diz a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Dr. Paulo Barradas, no primeiro bloco, nós falávamos sobre o vínculo previdenciário do trabalhador desempregado, né? Mas, nesse segundo bloco, é importante esclarecer quais são os direitos do trabalhador quando ele é demitido, por exemplo, da empresa. É, ele tem alguns direitos oriundos da finalização do contrato de trabalho. E aí vai depender porque terminou o contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho finalizou porque, desde o início, ele já era temporário, ele já tinha a data de início e a data do fim, esse final já era esperado, já se sabia, todos sabiam que ia chegar no final. E aí, as verbas são só as verbas do que ele trabalhou durante aquele mês, as verbas oriundas desse contrato. Ocorre, porém, que se o contrato é por prazo indeterminado, ele pode ter dois fins possíveis. O primeiro fim é porque o trabalhador deu causa, justa causa, e o segundo fim é porque o trabalhador não deu causa, é a rescisão contratual sem justa causa. Ora, na rescisão por justa causa, o trabalhador cometeu algum ato que abalou a confiança entre empregado e empregador e, por isso, o empregador está rescindindo o seu contrato. Isso significa dizer que o trabalhador não tem algumas garantias que ele teria se a rescisão fosse sem justa causa. Por exemplo, lá, sem justa causa, ele tem o aviso prévio. O que é o aviso prévio? Ele é avisado 30 dias antes, se ele for um trabalhador mensalista, que recebe por mês a maioria deles, se for quinzenalista, o aviso prévio é de 15 dias, se for semanalista, o aviso prévio é de uma semana, ele tem 30 dias de antecedência de informação que o seu período, o seu contrato de trabalho vai ser rescindido. Então, ele tem 30 dias com uma carga horária reduzida para tentar se recolocar no mercado de trabalho com outro emprego. Esse aviso prévio também, a maior parte das empresas, faz com um aviso prévio indenizado, ele não precisa vir trabalhar. Agora, tem um detalhe, esse aviso prévio é um período trabalhado. Em qualquer dos casos, ele é entendido pela lei como período trabalhado. Então, todas as parcelas de férias, parcelas de décimo terceiro, vão incidir também sobre este mês de aviso prévio. Se aí, ele já gozou as férias do ano passado, mas, depois de gozar as férias, ele começou a adquirir um outro período de férias. Se a decisão, a rescisão não é por justa causa, ele vai receber os avos, o percentual, a parte das férias que ele já adquiriu para o próximo período. Isso também vale para o décimo terceiro. Ele recebeu em dezembro o décimo terceiro, em janeiro ele começou a fazer jus a um novo décimo terceiro do outro ano. Em janeiro ele tem um dozeavos, fevereiro dois dozeavos e assim sucessivamente. Ele também recebe os avos do décimo terceiro. Isso tudo não existe quando a gente está falando de rescisão por justa causa. Ele perde as parcelas que a lei chama de vindouras, as parcelas que ainda vêm a férias proporcionais, décimo terceiro proporcional. Ele fica com direito, então somente as parcelas já adquiridas e não pagas. Por exemplo, se ele já tem um período de férias completo, mas não gozou do período de férias, ele deverá receber esse período de férias. Então, a grande diferenciação da justa causa... Ah, outra coisa, liberação do FGTS. A liberação do FGTS de uma vez, de forma integral, ela é para o trabalhador demitido sem justa causa. O trabalhador que é demitido por justa causa, ele não tem essa liberação de uma vez só, mesmo sendo esse patrimônio do trabalhador. Esse patrimônio não é do empregador, é do trabalhador, mas ele é, vamos dizer assim, administrado pelo Poder Público Federal, através da Caixa Econômica, para a produção do patrimônio do trabalhador, que lhe confira uma certa estabilidade. Agora, doutor Paulo, a gente tem a pergunta do Marcondes, daqui de Belém mesmo. Ele diz o seguinte, trabalhava há mais de 10 anos em uma empresa, foi demitido sem justa causa. Ele quer saber se isso é possível. Existem critérios para que a empresa demita um trabalhador sem justa causa, ou pode demitir por qualquer motivo? Absolutamente nenhum critério, porque a lei não pode obrigar ninguém a se manter empregado ou empregador de outra pessoa. Quem tem que decidir se aquele empregado continua sendo interessante para a empresa é o empregador. Do mesmo modo, quem tem que decidir se aquele trabalho continua sendo importante na minha vida é o trabalhador. Então, a qualquer momento, qualquer uma das partes que estejam entendendo que o contrato, o dia a dia do contrato de trabalho não está sendo saudável, pode vir a rescindi-lo, desde que as partes honrem com a sua responsabilidade. Se o trabalhador, por exemplo, rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, ele pode, ele deve dar ao empregador o aviso prévio. O empregador tem direito a 30 dias para buscar e treinar um outro profissional para a função dele. A situação, ela se inverte completamente. É possível também, não é exatamente, tecnicamente é errado falar que o empregado vai dar justa causa no patrão, mas existe o equivalente a isso, que é a rescisão indireta. Se o empregado sentir que o seu patrão está exigindo atribuições superiores às suas forças, está praticando assédio moral, ele pode estar, de qualquer forma, fugindo do contrato de trabalho, ele pode fazer a rescisão indireta, onde ele vai ter direito a todas aquelas parcelas que ele teria, se fosse demitido sem justa causa. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Hoje a gente lembra que na próxima quarta-feira, o doutor Paulo Barradas estará novamente falando de um outro tema de seu interesse. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Agora vamos falar de educação. A Secretaria Estadual de Educação abre inscrições para o segundo processo seletivo da educação profissional. A Seduc está com inscrições abertas para o segundo processo seletivo 2014, visando o preenchimento de 2.094 vagas remanescentes dos cursos técnicos de nível médio nas modalidades Ensino Médio Integrado e para o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos, o PROEJA, para as escolas da Rede de Educação Tecnológica do Estado. A pré-matrícula vai até o dia 4 de maio no site da Seduc, que é www.seduc.pa.gov.br, para o preenchimento de 1.209 vagas ofertadas na forma de Ensino Médio Integrado, que são exclusivas para candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental com a idade abaixo de 17 anos e 11 meses completos até o ato da matrícula, com duração de 4 anos. Os candidatos poderão se inscrever para disputar também as 885 vagas ofertadas na forma de Ensino Profissional da PROEJA. Nesse caso, poderão efetuar a pré-matrícula candidatos com idade mínima de 18 anos que tenham concluído o Ensino Fundamental até o ato da matrícula com duração de 3 anos. Começa amanhã e segue até o dia 3 de maio o 13º Congresso de Ciências da Comunicação na região norte, o Intercon Norte 2014. O encontro é dirigido a pesquisadores, profissionais, professores e estudantes e acontecerá na Universidade Federal do Pará. O tema do evento será Comunicação, 100 anos de publicidade, propaganda e relações públicas. O tema faz referência ao centenário da Primeira Guerra Mundial. Durante os três dias do Congresso, serão realizadas oficinas, mesas de discussões, minicursos, workshops, painéis e atividades culturais. A Pró-Reitoria de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pará torna público o novo edital do programa Top China Santander Universidades 2014, que oferta um curso de três semanas em instituições chinesas de ensino superior. Os candidatos deverão se inscrever até o dia 25 de maio de 2014. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, para se inscrever no programa é necessário preencher alguns pré-requisitos. Primeiro, o aluno não pode ter participado de nenhum programa de mobilidade no exterior promovido pela Universidade Federal do Pará. Também precisa estar regularmente matriculado na instituição, ter pelo menos 40% dos créditos promovidos no curso. Também precisa ter inglês no nível avançado. Para mais informações e também para as inscrições, é necessário entrar no site da Universidade Federal do Pará, que é www.ufpa.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que modifica a legislação atual sobre o exercício da profissão de motorista de transporte de cargas. Agora, o motorista pode dirigir até oito horas seguidas. O texto também prevê que a jornada poderá ser estendida em mais quatro horas, dependendo do acordo coletivo da categoria. O texto altera regras sobre o repouso e estabelece que, quando o caminhoneiro trafegar em estrada sem estrutura para a parada obrigatória, não será punido se seguir viagem até o local de repouso. O projeto segue agora para a apreciação do Senado. Amanhã, 1º de maio, é Dia do Trabalhador e alguns lugares não funcionarão em Belém. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, os supermercados não abrirão nesta quinta-feira, incluindo aqueles que funcionam em regimes de 24 horas. As agências bancárias também não funcionarão, então as contas que tiverem vencimento no dia 1º de maio poderão ser pagas no próximo dia útil, ou seja, no dia 2 de maio, sem acréscimo de multa. E como é feriado, algumas opções de lazer estarão em aberto, como, por exemplo, a Estação das Docas, que funciona no horário normal a partir das 10 horas da manhã, o Museu Emílio Gueldi e o Mangal das Garças, que abrirão às 9 horas da manhã, e os cinemas e praças de alimentação dos shoppings, que funcionarão normalmente. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de arte. Nesta sexta-feira, dia 2º de maio, o cantor e compositor e historiador Júnior Queiroz apresentará o show A Esperança Equilibrista, que faz referência aos 50 anos do golpe militar de 1964. A apresentação será no Sesc Boulevard, em Belém, e contará com a participação de Gisele Gris, Juliane Maciel, Nian Galúcio e o quarteto vocal Elos. O show foi concebido para trazer à memória um período difícil da história e despertar esperanças. Dentre as canções que compõem o repertório do show, está a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. A entrada é franca. O Fundo Ver o Sol abre inscrições para o curso de informática, garçom, panificação e serigrafia, a partir desta segunda-feira, dia 5 de maio. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, as inscrições são gratuitas e seguem até o dia 7 de maio. É necessário levar RG, comprovante de residência e também CPF. As inscrições devem ser feitas na sede do Fundo Ver o Sol. Para mais informações, basta ligar para o telefone 3236 3722. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E para quem gosta de artesanato, mais uma dica para este final de semana que é prolongado. O município de Abaitetuba, no Nordeste Paraense, apresenta a partir desta quinta-feira, o Festival do Miriti. O evento acontece até domingo na Praça da Bandeira, no centro da cidade, e mostra a produção de 50 artesãos do município. O festival é promovido pela Associação dos Artesãos de Miriti, de Abaitetuba, e deve receber cerca de 45 mil pessoas. O Miriti Festival é o maior evento de artesanato do setor e é considerado patrimônio cultural e imaterial do Pará. Neste período de chuvas, elas aparecem por toda parte. Coloridas ou simples, grandes ou pequenas, as sombrinhas já ganharam as ruas de Belém e são um acessório indispensável para os paraenses nesta época do ano. Por precaução, para se proteger do calor ou para não se molhar, a sua origem passa pelo Egito, pela Grécia e até pela Pérsia. Mas é na Cidade das Mangueiras que, na hora da chuva, antes ou depois, ela está na maioria das mãos. Popularizado no século XVII pelas francesas, o utilitário já é quase um acessório. Na Belém, que não é a da bela época, mas onde é sempre época de usá-las, as sombrinhas podem ser encontradas nos mais variados tamanhos cores, estampas e modelos. E é claro, principalmente, nos primeiros meses do ano, na mão ou na bolsa, ela não pode faltar. Vendedora de sombrinhas há 15 anos, dona Marilene se orgulha de sua história e de já ter consolidado sua clientela. Tem que ter sombrinha na bolsa para não pegar o sol e nem a chuva, né? Às vezes está sol quente, é que é um chuvisco, aí já vai adoecer, né? Aí tem que ter uma sombrinha na bolsa. Então, todo ano, o ano todo, a gente vende sombrinha. Nós temos cliente o ano todo. Às vezes, bandalha, eu esqueci. Ah, eu vim aqui, eu quero daquela. Aqui tu me vendeu boa. Eu vim comprar, eu quero daquela. Não tem, mas amanhã tem. A pessoa vem buscar. Objeto indispensável, né? Aqui, para a nossa cultura, ela faz parte. Belém é mesmo cheia de cores, cheiros e sabores. Tudo isso somado à simpatia do belemense e ao clima ameno do inverno amazônico, dá à cidade seu ar acolhedor. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos logo mais às 7 da noite. Até lá! Até lá! Até lá! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto